Bom dia, bom dia meu povo, bom dia especial aí para todos do canal, se você não for inscrito aí se inscreva para fazer parte da família Alexandrine Evento e Cultura, é, compartilhe, dê o joinha, faça tudo o que quiser aí, o canal está às horas, mande recado, olha onde eu estou, de frente a igreja, igreja de desterro, muito bonita essa igreja né, é isso aí, hoje que é primeiro, primeiro de julho de dois mil e vinte e quatro, precisamento aqui oito horas, oito e meia da manhã, eu estou bem enrolado hoje, hoje é dia de alô aí ó, vamos mandar um alô aqui para Gilberto Alves, sou de Brejinho, Pernambuco, estou em Campina, alô Gilberto, é isso aí, manda alô, manda alô aí que eu devolto aqui, o alô é direto de Águas Lindas, Goiás, Carminha e Evanildo, manda alô para Valdeci de Tenga e Maria do Casmo, e Antônio de Distinho, está dando recado, mais um alô, mais um alô, Lurdinha Souza, vejo seus vídeos todas as segundas-feiras, obrigado Lurdinha, Lurdinha, acho que Lurdinha Souza é filha de João de Preta, isso, aí pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui a partir da igreja aí ó, entendeu, olha um pouquinho a missa, vamos comigo, vamos nós, dá uma olhadinha aqui, ouvir a missa um pouco, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, e o canal fica à sua exórdia, se você quiser mandar alô, quiser divulgar alguma coisa, como quiser, tá, olha aqui, vou matar a saudade, muito bonita essa igreja, muito bonita mesmo, vamos assistir um pouquinho a missa, a estauta de José e Maria e o menino Jesus, é isso aí, vamos ver se nós vamos pegar aqui um pouco da missa, ver como é que está a igreja, se está bem fracentada, o sol está quente o sol, o sol, o sol está quente o sol, o sol está quente o sol, Amém. 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 Cheguei no finalzinho da missa. Peguei um pouquinho aqui do final. Cheguei um pouco atrasado. É porque a câmera é pesada. Temos uma camada que será um pouco mais do interior do interior do interior. Não há remédio de Reservação. Vem a camada com o lugar. It testes que forem o lugar. Certo. Em propósito. Não há remédio de uma camada. Certo. Tchau, tchau. 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 A igreja é pequena, mas é muito linda. Linda, linda mesmo. Bem acabada. Os acabamentos. Muito linda aqui. Um dia. Um dia. Um dia. Amém. 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 Amém.